Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, o canal de brinquedos em português. Eu tenho hoje um kit de Airbrush Power Studio, que é um kit para fazer desenhos com jatos de ar. E olha só, é para papel, têxtil, tatuagem e também para vidro. É dessa marca Review e vem com várias canetas, papéis, moldes. E aqui o nome dele é Orbeez. A gente pode fazer uns desenhos com essa caneta ou pincel de fazer com o compressor de ar. Muito legal. Olha, e é um kit todo completo. E aqui diz que é um sistema de cor fácil. É só encaixar a caneta e aí você já usa. Então é bem prático. Olha, pode usar em todas essas coisas. Estou bem curiosa para ver como é para usar nos vidros e também como tatuagem. Deve ser bem interessante. Dá para também fazer em camisetas, olhem. Olha as tatuagens. Que interessante, né? É... claro que é tatuagem temporária e tudo mais. Dá para enfeitar o vidro. Olha, por exemplo, aqui está mostrando janelas e tudo, mas eu penso em uma garrafa, alguma coisa que você queira decorar. No papel, claro. Dá para fazer um cartão. Decorar algum pôster que você queira fazer. Dá para fazer camisetas diferentes também. E é tudo isso, com um arzinho que sai em formato de tinta. Bem legal, gente. Aqui está dizendo um tipo de cor perfeita para cada criação sua. Ah, e aqui é um catálogo com tudo que eles têm, ó. Tem um flower, tatu set, um kit para fazer tatuagem de flores, tribais, outras cores, olha. De pincéis. Outros moldes. Olha, tem moldes do Star Wars, da Monster High, Fashion. Nossa, muito legal. Vários kits depois. A gente pode juntar com esse. Várias outras cores, olha. E é para crianças a partir de oito anos já pode usar. Então, é bem novinho já dá para usar. E parece bem profissional, né? Hum, aqui atrás mostra mais ou menos como ele é. Ó, é... Airbrush com sistema de cores fáceis. Fáceis. É só colocar a caneta na ponteira. Não precisa limpar nem nada. Você pode usar esses pincéis aqui. É só colocar ali na ponteira ali da caneta. Que é esse número sete. E pronto. Ah, o compressor é bem poderoso e dura bastante. Vem com, então, com compressor. Vem com uns stencils, que é uns moldes para a gente utilizar. Feito de plástico durável. Quatro cores para papel. Três cores para têxteis. E uma tinta especial para tatuagem. Que é dermatologicamente testada. Então, é reutilizável. E adesivos para tatuagem. Vamos abrir para a gente ver o que vem dentro mesmo. Para a gente ver como ele é. E vamos tirar do pacote. Ah, aqui, ó. Está dizendo. Importante. Aperte e gire. Você tem que colocar a caneta certinho. Nossa, veio super bem fechadinho. Olha, aqui está a caneta de tatuagem. Ela é preta. Tem a pontinha fina, ó. É uma caneta preta. Depois tem essa para papéis. Parece ser uma preta e azul. Vermelha. E amarela. Aqui do lado vem outras de exemplo. Que é para têxteis. Azul, verde e laranja. Para tecidos. E aqui é o compressor de ar mesmo. Vamos ver. Eu acho que ele não deve estar preso. Achei super legal que ele é no formato de uma bolinha, né? É bem interessante. E vem com esses lugarzinhos aqui para colocar as canetas. Até mais canetas que o normal. Aqui o botão liga e desliga. Olha, eu tirei tudo da caixa. E aí tem aqui o fio para a gente ligar na tomada. E a mangueira aqui. O fio para ligar no pincel. Ah, olha só que legal. Tem várias dicas aqui de como fazer cada desenho. Você pode usar tantos estêncils que vem com os moldes que vem. Ou você pode usar coisas diversas para fazer moldes. Olha só. Como no caso esse pente aqui. Ou esse furador. Hum, um copo ele usou aqui, ó. Forminhas. Flores. Ah, é bem interessante, olha. Além do que já vem, você também pode usar. E aqui, olha, está dando dicas do que você pode criar. Um porta-canetas. Um organizador. Ah, que legal. Bem interessante esse manual de instruções. Depois vem aqui os moldes. Olha, uma plantinha, vip, estrelas, notas musicais. Outro tipo de estrelinha com um tribalzinho. Será que esse aqui são os para tatuagem? Parece, né? Que aí dá para colar no corpo, alguma coisa assim. Era o que estava escrito lá na caixa. Aqui tem os outros moldes. Vamos ver aqui o que tem. Tem uma moça dançando. Uma meio normal. Que é essa aqui, que é só a silhueta. Como se fosse a sombra. Olha. E o outro é meio que em movimento. Meio 3D, né? Acho que quando a gente passar vai parecer um desenho meio 3D. Porque tem o cabelo dela, tem o formato do rosto. Parece uma onda. Esse aqui. Esse outro, também um rapaz andando de skate. E também uma mais normal e a outra com mais detalhes. Olha, coqueiros, um cavalo, borboletas, golfinhos, friends, corações. Um coraçãozinho e uma rosa. Uma caveira, style. Olha esse aqui. Bem legal, hein? Uma... Notas musicais. Um tribal meio com flores. Um símbolo de paz e amor. Estrelas. Olha que legal. Esse aqui são prédios. Um ratinho. Esse aqui é bem legal, hein? Pra usar assim no canto de algum convite. É interessante. Uma caixa de som. Skate aqui. O contrário, né? Eu tô vendo o contrário. Skate. Uma labaredazinha. E eu acho que é uma lua ali. Bom, eu vou montar. Quer dizer, montado ele já tá. Eu vou colocar os fios no lugar certinho. E vou testar com vocês. Vou ver direitinho aqui onde que encaixa cada tomada. E mais o cabo aqui do pincel. E aí eu vou ligar pra gente testar. Eu acho que é aqui, ó. É o pincel. É, só pode, né? Deixa eu encaixar aqui, então. Até que tem uma mangueira longa, né? Que é bom pra trabalhar. Se você estiver trabalhando um pouco mais distante. E aqui atrás, gente, ó. É a tomada. É pra encaixar o fio da tomada. Então, deixa eu ligar aqui. E aqui já tá tudo pronto. Deixa eu ligar pra gente ver. Ó, ele fica soltando um ar. Tá? Não dá pra colocar ali quando tá ligado, eu acho. E ele fica soltando um arzinho. Bom, se a gente quiser usar a caneta, tem que fechar esse buraquinho aqui pra poder sair a tinta. É, por enquanto tá saindo direitinho o ar, tá funcionando. Não é muito forte. Mas é interessante, né? Como será que pinta fazendo isso? Vou colocar, então, uma caneta aqui pra gente poder testar. Vou colocar essa azul aqui pra papéis, que é o que eu vou testar agora. Então, como dizia lá, é importante a gente colocar e girar, né? Deixa eu ver se ela... Ó, coloquei, girei. Agora sim, ela tá bem firme e presa. Vamos testar. Pronto. Tô com o meu papel aqui. A caneta pronta, a tinta pronta. E aí, é só apertar esse buraquinho aqui pra poder pintar. Já liguei. Olha, que legal, gente. Nossa, é muito legal. É só fechar mesmo aqui o buraquinho que ele já pinta, ó. Sem apertar, ele fica normal. Soltando o ar, sem soltar a tinta. E se eu apertar, sai a tinta. Bem fácil de usar. Nossa, é bom porque não fica manchando o papel nem nada, né? Dá pra você parar o que você tá fazendo e pensar e tudo mais sem manchar nada. Deixa eu pegar um stencil aqui, um molde, pra gente testar, ver se funciona bem. Deixa eu ligar de novo aqui. É, eu acho que tá bom assim. Vamos ver. Uau! Olha, funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Ficou bem legal, olha. Bem direitinho. Gostei bastante, gente. Achei muito incrível, muito legal esse kit de pintura por compressão. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixem o seu like aqui pra mim, o seu curtir. Se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo é lançado. E assim que eu tiver a ideia de fazer uma coisa nova, uma criação nova, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Ok, pessoal? Então, deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver. Até o próximo vídeo. Tchau!